A CIDADE NO BRASIL Eu queria mostrar algo que não fosse uma ilusão. Algo que fosse real. Algo que pudessem ver e tocar. A criação é um ato de pura vontade. A vida vai encontrar um meio. Não podemos deixar ela aqui pra sempre. Se encontrarem ela, nunca mais vamos vê-la. Temos que protegê-la. É o nosso trabalho. Humanos e dinossauros não têm como coexistir. Nós queríamos um desastre ecológico. Alice Sattler. Alan Grant. Mas você não veio até aqui só pra botar o papo em dia. Você vem ou não vem? Nós estamos provocando a extinção da nossa espécie. Não temos domínio nenhum sobre a natureza. E somos subordinados a ela. A CIDADE NO BRASIL Volta. Eu sempre volto. A CIDADE NO BRASIL É outro avião, né? Não é bem isso. A CIDADE NO BRASIL Fala rapaziada. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu estou trazendo a coleção do Jurassic World Dominion. Então, antes de começar, não esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no canal. E ativar o sininho de notificações pra você não perder nenhum vídeo. Então, bora lá. Apresentar a caixa. E eu estou trazendo o Anthroce Raptor Red. Então, aqui na frente tem a Rex. Com a logo do Jurassic World Dominion. O nome do Anthroce Raptor. Aqui do lado tem a imagem dele aqui em cima. E o nome dele. E aqui embaixo vem dizendo como monta a cauda dele. E aqui atrás vem o guia de coleção. Que é o Anthroce Raptor. O espinossauro, que eu já tenho. O Edmontonsauro, que eu estou trazendo agora. E o Dilophosaurus, que eu já tenho também. E aqui do lado não tem mais nada. Então, eu vou abrir pra mostrar pra vocês. Pronto, consegui tirar ele. Então, deixa eu ajeitar a perna dele. E ele está aqui. De coloração, ele tem aqui no olho. De amarelo e preto. Com a pupila preta. Ele vem com essa cor bege. E vermelho por cima. E as pernas. São alaranjado. E aqui está a cauda dele. Então, bora encaixar. Aqui atrás. Pronto. Ele ficou maior com a cauda. Então, bora de articulações. Ele tem nos braços. Só articula. E gira 360. E nas pernas. Ele articula só um pouco. Pra trás. E aqui nos pés. Ele gira 360. E a cauda. É articulada. Então, eu vou trazer o outro. Antroceraptor. Que é parecido com esse. Mas só que é branco. Ele aqui. Eu já trouxe review aqui no canal. Olha aí como ficou. São da mesma altura. É só dar uma ajeitada aqui. E ele passa. Então, deixa eu tirar. O Antroceraptor. Branco. E bora apresentar o próximo dinossauro. Que eu trouxe aqui. Que é o Edmotossauro. A caixa é o mesmo. Eu não vou mostrar de novo. Aqui do lado é bem diferente. E aqui vem a imagem dele. O nome dele aqui no meio. E aqui embaixo. Vem mostrando como monta a cauda dele. E aqui atrás. Vem um guia de coleção. Pronto. Já tirei ele da caixa. Olha como ele é. E de coloração. Ele tem esse verde aqui. Por volta do olho. Da cabeça até o pescoço. Ele tem esse verde claro. Aqui em cima ele tem esse verde claro. E aqui pelo resto do corpo. Ele é todo verde escuro. Até a cauda. De articulações. Ele tem nos braços. Nas duas pernas. Dianteira. Nos pés. Gira 360. E na cauda. Ele articula. Então bora deixar ele lá. Então eu vou trazer o resto da coleção. Que vem. Na caixa. Que é o espinossauro. E o dirofossauro. Então a coleção está completa. Então não esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no canal. E ativar o sininho de notificações. Para você não perder nenhum vídeo. Então. Valeu. Falou. E fui. Tchau. Não se mexam. Maiores. Porque sempre ficam maiores.